Obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Partido Socialista defende, como sempre defende eu, que a justiça é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável e justo de uma sociedade, mas mais do que palavras importam os factos. E o Orçamento do Estado para 2022 apresenta uma estratégia estruturada e de continuidade que reflete também o compromisso do Governo em aproximar os serviços da justiça dos cidadãos. E é precisamente sobre a vertente da proximidade com a população que gostaria de realçar o papel que aqui os Municípios podem e devem assumir. A quando da Reforma Judiciária em 2014 para o Município de Santos Tirso foi transferido, entre outros, o Tribunal do Comércio. O Tribunal do Comércio está sediado atualmente nas antigas instalações das Finanças, instalações essas que foram objeto de uma intervenção de beneficiação num investimento conjunto entre o Ministério e a Câmara Municipal de cerca de 1 milhão de euros, com vista à de proporcionar condições dignas a magistrados, funcionários judiciais e população, nomeadamente às populações de Santos Tirso, Gondobar, Balongo, Maia, Matozinhos, Vila do Conde, Povo do Barzinho e Trofa. Chegados aqui, deparamos-nos com a necessidade de ampliar o Tribunal de Comércio, por via do alargamento das atuais instalações, ao contigo edifício do antigo Instituto dos Registros e Notariado. Concorre favoravelmente para este processo o fato de as antigas instalações do IRN já serem pertences do Ministério da Justiça e, mais ainda, de já ter sido realizado um estudo que mereceu um parecer favorável quanto à viabilidade da expansão daquele espaço. Em suma, as necessidades estão diagnosticadas e a solução está identificada. Por isso, pergunto, Senhora Ministra, podemos contar com o empenho deste Governo para que este processo seja enquadrado pela Direção-Geral da Administração da Justiça e desta forma possa ser concretizado? Obrigada.